Olá meus amores, tudo bom com vocês? Pessoal, então viados, eu venho hoje trazendo o que? Preparação de pele, é aquele reboco que todos nós amamos, não é mesmo? Estão sem muito blá blá blá, sem muita demora, já vai deixando o nosso like aí, se inscreve no canal pra você não perder mais nada Me acompanha no meu Instagram, porque lá tem muitas resenhas, lá tem muitas novidades e quando eu não tô aqui eu tô lá Então, não é mesmo? Bora lá pra esse vídeo, bora lá conferir esse reboco de pele, Brasil, vou deixar o meu Instagram passando aqui Corre lá, já segue a gente e continue assistindo o vídeo até o final, viu? Beijo amores! Bora lá amores, começar nossa preparação de pele, né meu Brasil? Bom, eu estou com a pele tonificada, tô com a pele hidratada, por quê? Porque pro nosso reboco, não é mesmo? Na verdade, pra todo reboco que a gente faz na nossa cara, tem que ter uma pré-preparação de pele antes Que seria o quê? Higienização, né Brasil? Você não vai pegar, chegar da rua, tomar o seu banho lá, não lavar o seu rosto, não é mesmo? Ou você for fazer um, sei lá, se for sair, sua pele tem que tá limpa Até porque isso aí ajuda muito, né? Nosso reboquinho durar mais, não é mesmo? É mesmo o primer, porque o primer, ele vai ajudar muito a fixação da maquiagem, a durar o dia, a noite, sei lá Vai ajudar a fixar melhor o seu reboco na cara, tá bom? Então, gente, o primer que eu vou usar é esse Studio Perfect da Ruby Rose, que ele é angelzinho É o Photo Loving Primer, definição perfeita, sua vida das imperfeições vinha até 5% Então, vou utilizar ele e eu não vou passar hoje com a mão, gente, se vocês quiserem, vocês passem com os dedos Mas eu tô gostando bastante de aplicar com esse pincelzinho aqui, que ele é um dual fiber da linha da Macrylan, o DF02, tá? Que pra gente não colocar os nossos dedos, né, a maquiagem dura mais, então eu vou aplicar com ele Então, gente, o que eu vou fazer aqui? Vou pôr no dorso da mão uma quantidade, gente, pra ir mais você não economizar não, viu? É reboco, entendeu? Você tem que utilizar os produtos tudo certinho, então assim, não economiza E vou aplicar ele em todo o meu rosto, tá? Principalmente nessa zona T aqui, ó Que é testa, queixo e nariz Mas eu vou aplicar no rosto todo porque o nosso reboco, eu quero que o meu reboco dure, né? Então, eu vou aplicar aqui, ó Bom, depois do primer todo absorvido pela pele, o que a gente vem? A gente vem o quê? Pra base, né? O nosso produto principal que vai fazer essa construção do reboco na nossa cara A base que eu vou usar, gente, hoje é a da Tracta, tá? Base mate de média cobertura Essa base é famosinha, todo mundo tem, todo mundo usa, todo mundo quer testar, não é mesmo? Tem a de alta cobertura e tem a de média Eu particularmente prefiro a de média cobertura Vou pegar uma esponjinha, gente, essa daqui é da Kiss New York, tá? RK, sei lá Então eu vou pegar ela e vou, ó Começar a espalhar o produto na minha cara Nos cinco pontinhos do rosto Segurar meu espelho direito Ela tá semi-úmida Então eu começo a espalhar, gente Eu particularmente gosto de espalhar com a esponjinha Porque ela não marca, dá um acabamento melhor E vou construindo minhas camadinhas Olha a cobertura que isso aqui tem, gente Olha a cobertura que dá E olha que essa daqui é a de média cobertura Então eu apliquei a base da Tracta no meu rosto inteiro Pálpebra móvel, tudo, gente Tudo, 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 tudo E olha o acabamento que dá Falar sério, né? Ó, nosso reboco aqui, gente Isso aqui é reboco de qualidade, Brasil Vocês não estão entendendo Fica maravilhoso Agora a gente vai pra uma parte que, assim, né? A gente precisa corrigir as olheiras A gente já tá com a base, assim, bem aplicada, tá? Mas a gente precisa corrigir Então eu vou aplicar esse corretivo aqui Que é o da Ruby Rose, o L4 Ele é bem amarelado, gente Eu gosto de corretivo bem amarelado Pra anular as minhas olheiras, tá bom? Então eu vou aplicar ele Nas minhas olheiras, ok? Ele é bem amarelado Mas karma que tudo tá certo Só aqui Puxando pra fora E olha que dá tudo certo, gente Espalha bem Depois do corretivo, gente Olha como as minhas olheiras sumiram Sumiram, sumiram, sumiram Adoro, tá? E a gente precisa selar tudo isso, né? Porque o nosso reboco precisa durar A noite, o dia, como eu falei A gente, o 03 da Vult Esse pó, ele é maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso O que que eu vou fazer? Vou pegar a esponjinha Esse outro lado aqui, ó Ela é semi-úmida Tá? Eu adoro fazer isso E o que que eu vou fazer? Ó Vou selar todo o meu pó aqui Fazendo minha caminha Meu pó não, né? Sei lá, o meu corretivo Porque eu quero que essa área fique assim Bem seladinha Vou aplicar um pó do meu tom Eu vou fazer a misturinha Desse pó aqui da Ruby Rose 05 Com o 04 Pra dar o tom Da minha Do meu rosto E venho selando, ó Onde eu não selei Com o outro pó Agora a gente vai pra parte Que a gente ama Porque a gente tá parecendo um fantasminha Não é mesmo? Eu sei disso Porém, agora a gente vai pra parte do contorno E tu muito gosta de um contorno mais pesado Procura só dar com uma leve marcadinha Uma leve esfumada Naquele 3, tá? Que é o que eu realmente também faço aqui Eu vou fazer com vocês Que é Pra devolver os contornos Pra nossa pele Não ficar essa cara de Fantasma Não é mesmo? Então assim Eu estou usando Este pó da Ruby Rose PC017 Que ele é um tom Um pouco mais quente Um pouco mais frio Ah, gente É esse tom aqui, ó Tá? Esse tom assim Que eu gosto bastante De contornar o meu rosto E eu vou contornar o que? A testa Sempre, ó Já esfumando, tá? Dou uma leve marcada aqui, ó Eu não sei se vocês conseguem ver aí Mas eu já vou esfumando, gente, ó Daqui, ó Do final do meu cabelo Aí vem em direção à boca E aqui, ó Eu gosto de eliminar um pouco desse ossinho Que eu tenho aqui Outra coisa que eu também gosto muito De contornar o meu nariz Gente, vocês podem ver Que o nariz aqui da pessoa É um pouco avantajado, né? Infelizmente, isso aqui só vai resolver com rinoplastia Mas enquanto a gente não tem dinheiro Pra fazer a rinoplastia Enquanto a gente também não tem coragem O que a gente faz? A gente faz o contorno E do final da minha sobrancelha aqui Só que assim Eu começo sempre pelo Biquinho, ó Então eu começo pelo biquinho Pra dar aquela Gente, um pincel assim Ajuda muito a esfumar, tá? Contorno de nariz, gente Uma coisa que você tem que ver muito Que fica bom pra você Ok? Porque nem todo nariz é igual Eu venho aqui no meiozinho Tô gostando bastante de usar esse iluminador Da Max Love, gente Ele é maravilhoso Tá até nos meus produtinhos Favoritos de maquiagem Que eu recomendo Então eu vou deixar o vídeo aqui Tá bom pra vocês E esse aqui é o 01 Ele é muito comparado com o Soft and Gentle Da MAC Adoro usar com pincel assim Então um pincel assim Pra você passar É maravilhoso Vou pegar ele aqui Sem dó Reboco, querida Como eu disse Sem dó Mas sempre te doer certo, tá? Não sei se vocês conseguem ver Vocês estão conseguindo ver Esse glow aqui todo? Não? Peraí que não te passa mais Vocês vão conseguir ver E aí? Tá vendo agora? Vocês estão vendo? O glow que esse bicho dá Bom, gente Nossa pele tá finalizada Eu voltei com o olho pronto Pra vocês verem Como a pele faz a diferença na maquiagem Como a pele realmente é o coração Da maquiagem, gente Olha isso Eu fiz um olho só esfumadinho rosa E passei um rímel E coloquei um batom Mas a pele em si Quando tá rebocada Faz a diferença Essa pele aqui é pra noite É pra night Gente, arrasa Você pode tá Utilizando outros produtinhos Mas com as diquinhas que eu falei, tá? Dá pinta pro que você gosta Dá pinta pro que dá melhor pra você E arrasa, mulher Arrasa, viado Porque, gente Gente Maquiagem é tudo Pele preparada Pele rebocada Principalmente É tudo Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E já vai deixando seu like Por quê? Porque, né? A gente precisa do nosso like, né? A gente precisa Espero muito de coração Que vocês tenham gostado Que a pessoa não cala a boca A pessoa não cala a matraca Eu sei disso Espero muito que vocês tenham gostado Do resultado final A gente tá metando ele hoje, né? Só que não E é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Um beijo Compartilha pra todo mundo Que você conhece E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau